Olá meu amigo, e aí olá meu amigo, tudo bem? Mas vim mais uma vez, seja bem-vindo no nosso canal Beixo das Plantas, aqui está o vídeo que foi feito, a primeira vez, vocês viram que ele estava com bastante mato e o mesmo canteiro, nesta mesma posição, vocês podem observar, agora nós usamos a mão para arrancar o mato com a mão, depois que o mato foi arrancado com a mão, nós viemos com a tesoura e cortamos a grama, vocês estão vendo aqui, que está tudo controlado, tudo bonito, aqui a mesma coisa também foi feito o mesmo processo, a gente arrancamos o mato com a mão e depois nós cortamos com a tesoura e aqui também a morenha, que nós rodamos ela de altura com a ferragem do canteiro, correto? Então está aí, mostrando para você o depois, tá? Isso aqui também, vocês lembram também que aqui a grama estava muito alta e bastante mato então nós arrancamos o mato e depois cortamos com a tesoura, correto? Então está aí, vista de longe, a grama com a morenha bem cortadinha, bem podada espero que você venha dar valor ao nosso trabalho e que você dê um like e se inscreva no nosso canal e o material que foi usado aqui para cortar, para fazer esse material, foi o chachinho a tesoura e a mão para arrancar o próprio mato com a mão, tá? Então está aí, mostrando para você no vídeo, tá? Antes e depois Esse aqui é o depois, correto? Então está aí mais um vídeo, um forte abraço para você espero que você goste do vídeo dê um like e se inscreva no nosso canal Um forte abraço, fica com Deus e que Deus abençoe você grandezamente Cada você que ainda está precisando de jardineiro para trabalhar na sua residência, na sua mansão aqui está o meu telefone 55, que é o código do país Um forte abraço, fica com Deus e Deus abençoe você Um forte abraço, fica com Deus e Deus abençoe você E aí Um forte abraço, fica com Deus e Deus abençoe você